Aula de História do oitavo ano, viu? Aí vamos aqui ver a parte da história sobre a Assembleia Nacional Constituinte de 1789-1792. A gente já viu isso aí na aula passada. Vê aí se vocês já copiaram isso aqui. Vê aí se vocês copiaram. Vocês já copiaram aí? Miquel, já copiaram isso aí? Eu tô procurando a matéria. Certo. Vê aí se já copiou. Se vocês já copiaram, diga onde foi que eu parei pra eu pegar e dar sequência. Isto é a estela? Onde foi que eu parei aí? História. História. Tá certo. Pronto. Assim que achar, me diga onde foi que parou pra eu continuar. Pronto. 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 Amém. 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 Não, né? Qual foi o local que eu parei aí? Amém. Amém. A gente falou... Aqui, eu falei sobre a Revolução Francesa. Eu falei sobre... A monarquia. A monarquia o quê? Constitucional. Constitucional. Certo. A monarquia constitucional. O que é que diz aí? Lê aí pra mim. Lê aí pra mim. Lê aí pra mim. Lê aí pra mim. A monarquia. A monarquia. A monarquia. Ai meu Deus do céu. A monarquia constitucional. Oitavo ano. Monarquia constitucional. Monarquia constitucional. Oi, Estela. Oi, Estela. Me diga aí qual foi a última parte que eu... Que tem aí. Que a monarquia constitucional. Que a monarquia constitucional. É do set... É... É... Esse assunto aí. Monarquia constitucional. Deixa eu ver onde é que tá isso aqui. Eu não lembro de ter visto isso aqui, não. Foi... Vocês pararam em que aí? O que é que tem aí? Já botaram o título Revolução Francesa? Lucas Gabriel. Qual é o assunto que tem aí no livro de história? No livro de história não. No caderno de história. Deixa eu ver aqui a foto que o Miquel mandou. Ah, esse é lá em cima. Ah, esse é lá embaixo que diga. Então já tá... Tá bem adiantado. Ah, obrigado Miquel. Pronto. Obrigado. Deixa ele carregar aqui. Aqui, a monarquia constitucional. Ah, tá certo. É de tanto nome que eu tô alesado. Aí, olha, aí a gente... Deixa eu ver aqui se a gente viu alguma coisa a mais. Não. Aí a gente vai daqui a pouco pra convenção. Então, olha, a monarquia constitucional. Nós sabemos que existia a monarquia, a igreja e o povão, certo? O povão era chamado terceiro estado. Ele era bastante heterogêneo e essa característica se refletia na composição da Assembleia Nacional. Ou seja, lá na reunião deles, de políticos, né, existia a monarquia, existia uma parte, o rei, né, ali sentado, uma parte representando a igreja e outra parte representando as pessoas. Então, no terceiro estado, que era o povão, né, era representado, então, na Assembleia Nacional por essas pessoas. Os girondinos, que eles eram mais partidos da direita, eles eram mais de direita. Os jacobinos, que eram de esquerdas, e os de planície e o pântano, que eram os partidos de centro. Então, a monarquia constitucional era formada dessa forma. Os girondinos eram de alta burguesia, os jacobinos eram aqueles sansculotes e pequena burguesia, e os de planície era grupo composto de alta burguesia, oscilava entre a moderação e o radicalismo. Então, nós temos essa composição aqui. Então, ó, dominada pelos girondinos, a Assembleia finalizou a primeira Constituição Francesa, depois da Revolução, né, Revolução Francesa, em 1791, no mês de setembro. Então, ela instituiu a monarquia institucional e dividiu o Estado em três poderes. Então, nós vemos aqui que o Estado é dividido em três poderes. Então, vocês vão copiar aí, ó, monarquia. A Assembleia Constituinte dividiu, né, aqui, ó. A Assembleia finalizou a primeira Constituição. Então, vocês colocam aí, viu? Escrevem aí, vou aumentar mais um pouquinho, pra ficar melhor pra vocês verem. Pronto. Escrevem aí. Então, olha, a Assembleia, então, que tinha esses três poderes, ela fez a Constituição Francesa, logo após a Revolução, né? Continuou ainda com o rei, continuou ainda com a igreja fazendo parte, né, do poder e com o povão, certo? Aí, a gente vai estar analisando cada situação. Essa é a Revolução Francesa e as consequências que aconteceu depois da Revolução Francesa, ok? Então, olha, o Executivo seria assumido por Luiz XVI, mas ele tinha poder limitado pelo Judiciário e pelo Legislativo. O Legislativo era formado pela Assembleia de Deputados eleitos por voto censitário, ou seja, de acordo com a região. Aí, olha, restrito aos cidadãos que possuíam certa condição financeira, o voto censitário foi a saída encontrada pelos girondinos para impedir que a Revolução fosse dominada pelos populares. Então, os girondinos, que eram partidos de direita, não queriam o povo no poder. E aí, eles, o quê? Fizeram esse voto, voto censitário, para que a Revolução não fosse totalmente feita, para que ela não fosse também totalmente efetivada nesse sentido. Aí, excluindo a maioria dos trabalhadores franceses da participação política, porque quem fez a Revolução foram os trabalhadores franceses. Então, tiraram ele da jogada, né? Aí, ó, segundo a Constituição, as mulheres não eram consideradas cidadãs. E mesmo tendo participado do ativamento dos levantes, não tinham direito a voto. Então, 1791, essa história. A mulher não tinha direito a voto, não tinha cidadania, não era considerada cidadã lá na França, viu? Que é um país de renome em relação aos direitos humanos, certo? Os governantes absolutistas de outros países da Europa, com medo de uma possível irradiação do espírito revolucionário, assinaram a Declaração de Putin, na qual se dispunham a agir com urgência se a situação exigisse. Então, essa Declaração de Putin foi uma reunião, né? Dos governos absolutistas, para que eles pudessem, assim, se houvesse uma revolução, um espírito revolucionário, e para ele não se espalhar muito, eles pegavam e prendiam as pessoas, matavam as pessoas e tudo mais, viu? Então, copia aí essa parte aí, a Assembleia finalizou a Constituição Francesa, ela instituiu a monarquia, e eu não vou botar o voto feminino, não vou botar o voto feminino que é uma coisa importante, certo? Aqui, ó, as mulheres não eram consideradas cidadãs e não tinham direito ao voto. Pronto, coloque isso aí também, viu? Os governantes absolutistas de outros países da Europa, né, a gente já viu, deixa eu ver quem está chegando aqui, para a gente... Certo? Aí vocês copiem aí, que a gente vai... a gente vai para... a gente vai seguindo. E aí, em abril de 1792, a França entrou em guerra com a Prússia e a Áustria. Despreparado, o exército revolucionário foi derrotado, logo nas primeiras investidas. Os austríacos marcharam em direção a Paris, pondo em risco a continuidade da revolução. Milícias do interior se dirigiram à capital, pedindo a deposição do rei. Trabalhadores e pequenos comerciantes dos arredores se apoderaram do Palácio das Tulherias, nova série da monarquia. Então, saiu do Palácio de Versalhes e foi para o Palácio das Tulherias. Lá na França, cheio de palácios, viu? Cheio de castelo, todos eles lá foram usados pela monarquia e aconteceu muita guerra, muita luta, muito sangue derramado nesse período. Vou passar para a próxima página. Todo mundo já terminou? Eu já. Pronto. Certo. Lucas Gabriel que está fazendo a atividade do Google Sala de Aula agora, é hora de aula de história, né? não tem aula de estar fazendo o Google Sala de Aula não, viu? Estou recebendo aqui as notificações que você está fazendo. Termina aí de fazer para eu passar. Passo também passa com as atividades do Google Sala de Aula. terminaram vou passar viu então aqui nós temos nós temos aqui uma representação do século XVIII a tomada do palácio das trilharias pela população porque o povo não ficou totalmente feliz com o que os girondinos fizeram em agosto de 1792 o rei foi destituído ou seja, tirado do poder de suas funções e foi preso com sua família a constituição de 1791 e o regime do governo adotado a monarquia constitucional ficaram sem efeito assim uma nova assembleia constituinte foi eleita para religir outra carta constitucional acumulando os poderes legislativo e executivo essa assembleia passou a ser chamada de convenção então a convenção ela foi chamada uma nova assembleia foi convocada e eleita para religir a constituição e essa assembleia se chamou de convenção bote aí convenção viu então a convenção nacional de 1792 a 1795 então a primeira decisão tomada pela convenção foi a abolição da realeza e a proclamação da república em 22 de setembro de 1792 então a proclamação da república da França é nesse nesse período aí viu em 22 de setembro de 1792 a da gente é dia 9 de setembro 100 anos mais ou menos 100 anos depois 1889 viu então é a gente vai a gente vai observar isso aí viu pra observar agora é decidiu-se que o rei deveria ser julgado por traição certo por quê porque ele só mudou os papéis não mudou nada nos primeiros meses a política era dominada pelos girunguinos porém liderados por Marat Daron e Aubespierre os jacobinos foram ganhando força com o apoio dos sansculotes tornando o governo republicano cada vez mais radical os jacobinos eles defendiam que o estado deveria segurar todos os cidadãos os bens necessários à sua sobrevivência mesmo que para isso desrespeitasse a propriedade privada procuravam cortar todos os vínculos com o antigo regime e para marcar o novo tempo que se iniciava com a revolução elaboraram um novo calendário nacional o calendário nacional foi criado em setembro de 1793 desculpa em 1793 mas seu marco inicial era 23 de setembro de 1792 data da instalação da primeira república então só está aqui isso aqui só aí era composto de 12 meses e 30 dias eles inventaram um novo calendário era composto de 12 meses de 30 dias e para completar os 365 dias anuais foram criados os dias de Saint-Claude os meses tinham nomes relacionados aos ciclos agrícolas da natureza certo? então olha aí como está revolucionado a coisa na França mudar até o calendário e os dias e os meses viu? aí vocês vão ver aí copia isso aí que agora a gente vai avançar e aí pôr pôr e Amém. Terminaram? Certo. Sim. Ai meu Deus, quem tá chegando agora? Peraí, vici. Vou aqui. Quem é Maria de Oni? Ah, é a avó de Taislani. Quem tem uma hora? Eu vou aqui. Ah, é, é, é. Eu vou pôr para oi Rose. Um minuto. Vamos lá. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Todo mundo terminou, vou passar, viu? Tchau. Vou passar. Tchau. 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 com medo de outros países, outras pessoas de outros países, eles fazerem a mesma coisa que aconteceu com Luís XVI. No interior, nobres partidários do rei organizavam movimentos contra-revolucionários. Em Paris, o jacobino Jean-Paul Marat foi assassinado por uma jovem girondina de origem nobre, Charlotte Cordé. Em julho de 1793, esse episódio agravou ainda mais a crise política. Para enfrentá-la, a convenção criou o Comitê de Salvação Pública, dirigido primeiro por Danton e depois por Robespierre. Robespierre é muito famoso, viu? Ele é muito assim, está muito envolvido na política. O comitê tomou uma série de medidas, várias delas até hoje regem muito a sociedade democrática, ou seja, instituiu o ensino público gratuito e obrigatório, congelou os preços dos produtos, lei do preço máximo, regulamentou os salários, realizou a reforma agrária, repartiu os bens dos nobres emigrados, instituiu o divórcio e aboliu a escravidão nas colônias francesas. Então, as colônias francesas deixaram de existir, certo? Essa escravidão deixou de existir e eles começaram a botar, então, a escola como ensino público gratuito e obrigatório. Então, começaram a revolução através da educação. No tribunal revolucionário parisiense, quem foi acusado de ser contra-revolucionário, é claro que recebia a pena de morte, assim como o rei. Calcula-se que entre 1793 e 1795, é chamada época da fase do Perú, aproximadamente 35 mil pessoas foram assassinadas, né? Porque elas fossem acusadas de ser contra-revolucionário, elas recebiam a pena de morte. Esse período é a fase do Perú, ok? Aí nós temos aqui o Saiba Mais. Lê aí pra mim, o Miquel. Tá podendo ler agora? Oi. Lê aí pra mim, Saiba Mais. Saiba Mais. A palavra milhafina da economia deriva do nome de um velho de vocês, e os meus filhos do Brasil, viu? E os seus filhos, a milhafina de quatro anos, e o deputado do seu estado, e os meus filhos do peru para igualar as circunstâncias de morte, entre os filhos do peru para igualar as circunstâncias de morte. E os seus filhos do peru para igualar as circunstâncias de morte. E os filhos do peru para igualar as circunstâncias de morte. E os seus filhos do peru para igualar as circunstâncias de morte. E os seus filhos do peru para igualar as circunstâncias de morte. Dois aí, os moderados e os extremistas. A divisão dos jacobinos e as dificuldades militares e econômicas enfraqueciam o governo liderado por Robespierre. Para continuar no poder, ele condenou Danton, o líder dos jacobinos moderados, e os principais chefes radicais da morte na guilhotina. Esse acontecimento tornou seu governo cada vez mais impopular. Então, Robespierre começou a errar. Defendendo o fim do terror, os girondinos invadiram a convenção e por meio de um golpe assumiram o governo da França. Robespierre foi preso, condenado e executado na mesma guilhotina que ele mandou. Em julho de 1794, a retomada do poder pela alta burguesia ocorrida no dia 9 do mês termidor, segundo o novo calendário, ficou conhecida como reação termidoriana. O novo governo anulou as decisões jacobinas e consolidou o comando político da alta burguesia. Então, eles vão criar, olha só como tem movimento lá, né? Eles vão criar o Diretório de 1795 a 1799. Os girondinos elaboraram uma terceira Constituição, chamada Constituição do ano 3, 1794 a 1795, e criaram um governo denominado Diretório. Com ela, retornava o voto censitário para a eleição dos deputados e ficava estabelecido que o poder do órgão executivo, do órgão executivo, do poder executivo, o órgão máximo do poder, certo? Seria composto de cinco membros. Tanto os girondinos, agora liderados pelo jornalista Graco, Babelf, quanto os dois defensores da volta da monarquia, chamados realistas, opunham-se ao Diretório, tentando derrubá-lo algumas vezes. Por outro lado, clubes republicanos jacobinos foram invadidos e os líderes dos Sanko Lodos perseguidos, intimidados e executados no processo conhecido como Terror Branco. Então, olha, teve a noite do terror, teve o Diretório, teve muita reação termidoriana, e muita coisa aqui que está acontecendo, muito evento na França, para depois se acalmar, né? Enquanto isso, os exércitos absolutistas continuavam a atacar a França. Também se aprofundava a crise econômica financeira, estimulando as manifestações populares, desejando pacificar o país e garantir as conquistas burguesas da Revolução. Deputados moderados articularam um golpe de Estado que levou ao poder o principal líder militar da França naquele momento, que foi Napoleão Bonaparte, certo? Então, agora vai entrar uma nova personagem, viu? Que vai ser justamente Napoleão Bonaparte. Aí vai ser... Essa personagem vai ser bem importante. Este, em novembro de 1799, dia 18 mês de Brumário, no calendário revolucionário, derrubou o Diretório, instaurou o consulado, declarando-se primeiro consul. Para alguns historiadores, este episódio, conhecido como o golpe dos 18 Brumário, representou o fim do processo revolucionário e o início da consolidação das conquistas burguesas. Então, a gente vai aqui, vai... A gente vai pegar e grifar aqui algumas coisas, certo? Então, aqui, desejando pacificar o país, vocês vão copiar tudo isso aqui, certo? Os 18 Brumário, até aqui, pode começar, até o restante, coloque o título e coloque esse parágrafo aí, que é o período que termina a aula. Então, a gente terminou nos 18 Brumários, viu? Vou botar aqui. e coloque o título. 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 Amém. 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 Terminei di copiar. Amém. 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 Terminado de copiar? Amém. 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 Pronto, deixa eu ver quem é que tá na aula, tá certo. Vou botar a falta aí no restante, que não chegou. Darlan faltou, Everton, Maísa tá aí, Maísa, 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 Luísa, Guilherme, Natália, Guilherme, Natália, Luísa, Maísa, Maísa, Natália, Natália. Deixa eu ver aqui quem faltou no sétimo ano. Ana Paula, Bárbara, Gustavo tá aqui, tá Ícaro A Ícaro tá comprovando a internet Graveço Isaac Isaac Israel tá aí, tá João Mãe de João Levi Mãe de Levi Mãe de Micaías Micaías E o Andy E mãe de Uende Mãe de João Ok Pronto, tudo certo Ai, ai, eu encerrei aqui Sétimo ano, agora é novo Todo mundo já terminou aí? E aí eu preciso ir pra outra sala Estela terminou Todo mundo terminou Posso liberar? Então tá, final da aula Você já tem lá o sprint E até a próxima aula, tchau Daqui a pouco é matemática Tchau, pode sair